Entre, vai se achegando Entre sem bater e se for engano A gente discute e faz todo o plano Entre, eu e você Entre nós e o que está consumado Só a querer, nada de errado Tenho vaga na agenda pra esta tarde Tenho vago meu abraço te esperando Tanto papo pra bater Que até se perde meu querer Abre a porta e vai entrando Juro que não tenho pressa E só me interessa é o tempo correr Vamos falar das saudades Mentiras, verdades que queira dizer Entre de guarda baixada E sinta que já é de casa Entre com sorriso aberto Sorrira que não custa nada Entre, vai se achegando Entre sem bater e se for engano A gente discute e refaz Todo o plano Entre, eu e você Entre nós e o que está consumado Só a querer, nada de errado Tenho vaga na agenda pra esta tarde Tenho vago meu abraço te esperando Tanto papo pra bater Tanto papo pra bater Que até se perde meu querer Obre a porta e vai Entrando Juro, juro que não tenho pressa E só me interessa é o tempo correr Vamos falar das saudades Mentiras, verdades que queira dizer Entre de guarda baixada E sinta que já é de casa Entre com sorriso aberto Sorrira que não custa nada Entre, vai se achegando Entre sem bater e se for engano Se for engano A gente discute e refaz Todo o plano Entre, eu e você Entre, eu e você Entre nós e o que está consumado Sou a querer, nada de errado Tenho vaga na agenda pra esta tarde Tenho vago meu abraço te esperando Tanto papo pra bater Que até se perde no querer Que até se perde no querer Abre a porta e vai entrando Abre a porta e vai entrando Abre a porta e vai entrando Abre a porta e vai a luz